Jacó Ele teve uma linda visão Que ofuscou seus olhos e seu coração Mudou sua vida e deu graça a Ele Jacó Viu os anjos de Deus que subiam Desciam por uma escada Oh, que maravilha Ele viu os céus, contemplou o Senhor Ah, meu Deus Qual cháua me deixa contemplar agora a sua majestade Ah, meu Deus Abra os meus olhos, limpa de minha alma toda a iniquidade Deixa ver os anjos subindo e descendo Voando de um lado e a outro e fazendo Alegrar o povo e sentir o céu aqui neste lugar Ver anjos aqui, ver anjos de lá Os que entre o povo estão a voar Eu sei que aqui está cheio de anjos Porque Jesus Cristo está neste lugar Jacó Jacó Viu os anjos de Deus que subiam Desciam por uma escada Oh, que maravilha Ele viu os céus, contemplou o Senhor Ah, meu Deus Qual cháua me deixa contemplar agora a sua majestade Ah, meu Deus Abra os meus olhos Abra os meus olhos, limpa de minha alma toda a iniquidade Deixa ver os anjos subindo e descendo Voando de um lado e a outro e fazendo Alegrar o povo e sentir o céu aqui neste lugar Ver anjos aqui, ver anjos de lá Os que entre o povo estão a voar Eu sei que aqui está cheio de anjos Porque Jesus Cristo está neste lugar Amor 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 Legenda Adriana Zanotto